Analisar o Thiago Carpini. Por que não, né, gente? Como um possível técnico do São Paulo, né? Ele pode ser, evidentemente, um possível técnico do São Paulo. Ele está na lista, voltou a ser uma prioridade, né? Mas as redes sociais estão falando um monte de bobagem aí, né? Que o técnico tal já está descartado, enfim, tal, que o Sobeldia foi descartado. Não é verdade, o Sobeldia não foi descartado ainda. Ele pode perfeitamente ser técnico do São Paulo, sim, né? Vai ter, sim, uma reunião com o Sobeldia para que eles decidam se, de fato, pode ser o técnico para o São Paulo. Com o Sobeldia e também ainda vai ter aí uma conversa com outros técnicos aí, né? O Carpini é um técnico, sim, neste momento, que está na carpeta do São Paulo e pode perfeitamente assumir o tricolor do Morumbi, né? Tem outro nome aí que está aparecendo, vamos esperar um pouco mais aí para ver. Conforme faremos um vídeo aqui também para falarmos desse outro técnico que está sendo muito bem falado neste momento aí no São Paulo também. Mas o Thiago Carpini, ele seria interessante para o São Paulo? Eu tenho falado aqui, insistentemente, que o Carpini talvez não se convertesse num bom técnico para o tricolor por várias questões, né? Mas, neste momento, eu explicitei o que eu penso da maneira como ele treina a sua equipe. E eu quero demonstrar para você neste vídeo o que é o Carpini como técnico de futebol e aquilo que ele pode ter de negativo neste momento ou não, né? Que o favoreceria no São Paulo como técnico ou não. Eu quero, sobretudo, que vocês tirem a conclusão de vocês sobre o assunto. Quero que deixem nos comentários aí o que vocês pensam a respeito, o que acham, enfim, e assim por diante. Lembrar a todos que este vídeo aqui tem patrocínio da 1xbet, que é um caso de aposta importante para o meu trabalho, como vocês sabem. É uma gigante do mundo bookmaker, né? Que tira como a mais confiável do planeta Terra, gigante, que trata você como um consumidor gigante, que te respeita. Não gosta de apostar, aposte por um gigante, mas um gigante que te trata bem, que é o caso, por exemplo, da 1xbet. Então, se você gostar da ideia, se você for um apostador e gosta da ideia e não conhece a 1xbet, usa o link que está na descrição do vídeo e um comentário fixado para lá se cadastrar. E coloque também o código promocional 1xjosa, que vai te dar o direito de ter um bônus de até 1.200 reais para o seu primeiro depósito, tá, gente? Então, é importante colocar o código promocional 1xjosa. Falar então do Carpini, que é um técnico extremamente novo ainda, desses que eu acho que pode ser um técnico bebê, né? Essa expressão eu uso muito para o Barbieri, que em alguns momentos, no Bragantino, foi um técnico bebê mesmo, né? Entre o técnico bebê, o Carpini, e um técnico dinossauro, né? Tipo o luxo da vida, claramente que eu prefiro um técnico que ainda vai crescer, que possa crescer. Que ainda pode demorar muito para ter amadurecimento, porque é bebê, mas evidentemente que pode crescer. Prefiro um técnico desses do que um técnico já ultrapassado, como o Luxemburgo. Então, contudo, a gente pode concordar aqui, vocês não precisam concordar comigo, que o Carpini é esse técnico tão inexperiente assim, tão bebê, como eu estou falando aqui, né? A questão é que eu quero que vocês tirem a conclusão neste vídeo aqui, a partir desse vídeo aqui, não que esse vídeo seja tão suficiente para isso, mas ele é uma contribuição para o debate sobre o que é o Carpini. Eu vou tentar fazer aqui um debate muito honesto com vocês, até para que a gente consiga atribuir qualidade para a reflexão e para o debate sobre o possível novo técnico do São Paulo. Até porque, se o Carpini for contratado, importa muito que você, torcedor e torcedora do Tricolor, entenda qual é o técnico que o São Paulo está trazendo, né? Não fique manifestando aí uma visão muito equivocada, muito parcial, muito limitada sobre o técnico do São Paulo. Que você conheça, até para concordar ou discordar, que você conheça, de fato, o técnico que pode chegar aí, o São Paulo, e que eventualmente pode se converter num novo técnico do Tricolor do Murubi. Então, eu vou apontar questões sobre o Carpini, depois eu vou falar por que eu concordo ou não de algo, de uma questão muito importante que envolve o treinador, ex-treinador, ex-treinador atual do Juventude, e que pode se tornar treinador do São Paulo. Tá bom, gente? Bora lá? Bom, falando como a equipe dele joga, né? Já desde a época do Água Santa, a gente percebe um movimento muito parecido, né? O Carpini é um técnico que, eventualmente, pode fazer o uso de alguns esquemas tácticos, até mesmo de uma linha de três, né? A gente percebe mais ali a presença de uma linha de 4-4-2, né? E também de 4-3-3. Esses dois últimos aparecem muito mais. O 4-3-3 foi aquilo que esteve nos últimos, todos os últimos jogos dele ali, pelo Juventude na Série B. O 4-4-2 esteve presente antes, né? Em alguns momentos também. Ele experimentou, né? Bastante, até entender qual era a melhor equipe, e aí ele acabou caindo no esquema preferencial dele, que é o 4-3-3, né? Vamos falar, então, aqui como é que é, como a equipe dele pensa o jogo dentro de campo, né? A saída de jogo acontece lá do fundo, é uma saída sustentada, né? Ou seja, com aproximação de volante, também às vezes de alguns meias, a gente percebe um povoamento muito significativo dos jogadores da equipe. E pra que isso acontece? Isso acontece pra que a equipe possa trabalhar no passe curto e não perca essa bola, né? A saída sustentada, ela tem esse objetivo, né? Gerar segurança pra saída, né? E para que a equipe, pra que, né? O que permeia essa saída também sustentada é justamente o objetivo de que eu não posso perder a bola aí no setor defensivo de jeito nenhum. Então tem essa preocupação, mas tem outra preocupação também. A saída sustentada, né? Envolve também trazer muitos jogadores da equipe para o campo de defesa, mas ao mesmo tempo, muitos jogadores da equipe adversária também para o campo de defesa, né? Então é uma saída que busca obter espaço no costado ali da primeira linha de marcação da equipe adversária, né? Então é muito interessante esse tipo de coisa, porque você tem ali um treinamento muito severo para esse tipo de jogo. Você raramente vai se deparar com o time do Carpini fazendo uma saída com lançamento do fundo a partir do goleiro, a partir daqueles lançamentos de tiros de meta, longos, nada disso. Sempre a gente vai se deparar com essa saída sustentada, com o volante às vezes se filtrando ali juntamente com o zagueiro, né? Fazendo às vezes zagueiro, às vezes até o zagueiro andando um pouquinho, saindo um pouquinho da linha, mas o fato é, você vai ter volante voltando, meio campista voltando, eventualmente até um ou outro atacante voltando para quê? Para povoar o setor defensivo, de tal sorte que a saída seja sustentada. Tenha qualidade, a equipe não perca essa bola, o passe seja um passe seguro na saída, a equipe não perca a bola, mas também para atrair o adversário e obter espaço no costado ali da zaga. E quando obtém esse espaço aí, quando a equipe percebe que tem esse espaço, sobretudo ali pelo lado do campo, ela prefere atacar justamente pelo lado do campo. É o setor privilegiado ali de saída de jogo para o campo do adversário. Então se for possível, vamos tentar fazer essa saída aí, obtendo ali o privilégio de ter esses espaços pelo lado do campo, por um lado e pelo outro do campo, né? Também, eventualmente, se tiver esses espaços ali por dentro, isso vai acontecer. Mas preferencialmente, a gente percebe isso desde o Algua Santa. As equipes dele, quando saem, quando tem essa possibilidade de sair para o campo de ataque, a partir dessa saída sustentada, ela vai buscar sempre o jogo pelo lado do campo. Eventualmente, nós vamos ter também uma bola longa, sim, a gente vai ter uma bola longa, que vai ser alçada ali para um jogador lá na frente e tal, que pode ser um centroavante, ou mesmo um meio aberto pelo lado do campo, mas em geral, o jogador centralizado, né? A ideia, no caso, é que esse jogador seja uma espécie de parede para outros jogadores que venham ali da equipe dele, que venham de trás. Ou mesmo, a importância dada a esses jogadores que vão chegar para pegar essa bola é tão interessante aqui. Importa bem menos o fato de que o centroavante vai de fato conseguir pegar essa bola aí, vai ganhar essa bola longa, essa bola vinda lá do campo de defesa, né? O mais importante é, essa bola sobrou, né? Quem é que fica com ela? Tem que ficar com ela o time do Carpini. No caso ali, era Juventude assim na Série B e poderá ser o São Paulo na Série A caso ele se torne técnico do São Paulo. Recuperar essa bola. Pegou essa segunda bola, a questão é o seguinte, vamos acelerar? Vamos. Então veja, essa aceleração, ela vai procurar ser o mais vertical possível quando tiver oportunidade para isso, mas numa situação de igualdade em termos de possibilidade entre buscar o lado do campo ou tentar fazer, chegar ali rapidamente ali pelo centro, a equipe, ou mesmo quando houver uma vantagem maior de sair pelo lado do campo, nessas duas situações a preferência é pegou essa bola é fazer uma inversão, é buscar o lado do campo invertendo, porque a inversão nesse caso, uma inversão que acontece no próprio campo de ataque, ela, que não pode ser uma inversão de uma bola tão longa assim, mas uma bola que realmente vai para o lado do campo, ela quebra muito a perspectiva dos marcadores, sobretudo quando a equipe está ali com essa segunda bola no campo de defesa do adversário, o que pensa o adversário no caso? Bom, ele pegou essa bola no campo de defesa, rapidamente vai tentar trabalhar notadamente por dentro para chegar à área, então quando eu faço essa inversão, eu quebro essa perspectiva da marcação, então você pode pegar ali os jogadores um tanto quanto surpresos, desatentos a isso, e essa bola invertida automaticamente ela não vai ficar claramente do lado do campo, ela vai voltar para o centro do campo, no caso para o centro da área, e neste caso tudo é feito com muita rapidez, e vai encontrar muita gente chegando em condição de arrematar essa bola para o arco, então esse tipo de jogada é muito pensado, é muito praticado pelos times ali do Thiago Carpini, então peguei essa bola longa aí na segunda bola, ganhei essa segunda bola, eu faço a inversão imediatamente com o objetivo de acelerar o jogo, então é uma aceleração que por vezes vai acontecer via corredor central, em outros momentos vai acontecer na maior parte das vezes através de inversões rápidas, que também vão redundar em chegadas muito rápidas, em finalizações muito rápidas. Uma questão interessante sobre a finalização é a seguinte, o time do Carpini é um time que gosta de resolver rapidamente as coisas no setor de ataque, então veja, eu peguei essa bola, eu quero acelerar, não é um técnico que visa a posse de bola, é um técnico que visa um jogo mais vertical, um jogo mais agressivo, um jogo em que sua equipe chegue o mais breve possível à área do adversário, esse é um grande objetivo das equipes do Carpini, eu peguei essa bola, eu tenho que chegar o mais breve possível à área do adversário, a gente não vê muita diferença em relação à maior parte dos técnicos brasileiros, neste caso ele é semelhante inclusive ao próprio Dorival Júnior, que não gostava muito dessa bola pelo centro do campo sendo pensada, com esse jogo sendo cadenciado no centro do campo, nada disso, ele pensava que considerava o mais importante o time chegar rapidamente à área do adversário. Um ponto interessante do Carpini é que quando a equipe chega à área do adversário, ela tem que procurar arrematar o mais breve possível também. Então os jogadores ali, embora o time chegue com muita gente às vezes, o fato é, eu tenho que resolver logo a jogada para que os jogadores voltem à posição de origem e dê uma sustentação defensiva para a equipe, para que não entregue espaços para o adversário. Então na verdade é um técnico que não gosta de ficar trabalhando muito ali à frente da área do adversário, gosta de solucionar rapidamente a jogada para que a equipe mantenha a segurança do sistema defensivo. Este aí é um ponto interessante. estamos falando de um time que é um time ofensivo notariamente quando está nessa fase ofensiva ele procura as inversões ou às vezes vai para o centro do campo mas sempre muito rápido e quando chega perto da área já tenta arrematar. Se for preciso arremata de fora da área mesmo, nem vai entrar na área para tentar fazer o gol. Vai arrematar de fora da área porque a ideia é resolver o mais breve possível a jogada que foi criada seja no campo de defesa ou seja no campo de ataque. naquela saída que eu falei pode haver situação também que o jogador pode fazer seu condutor pegar essa bola e quando ele tiver oportunidade um jogador vai tentar romper sair do campo de defesa com essa bola chegar ao campo de ataque. quando isso ocorre a gente vai perceber também uma aproximação de jogadores saindo abrindo bastante o campo a abertura do campo é um objetivo sempre que o Carpini gosta de impor aos adversários do seu time para que esses jogadores ao abrindo o campo gerem opções e sempre vai procurar buscar o lado do campo mas ao mesmo tempo para permitir com que esse condutor da bola siga conduzindo a bola pelo corredor central ou que o centroavante baixe um pouco para pegar essa bola e se associar ali mas tudo ali num processo que tem que resultar numa solução o mais breve possível para a jogada. Então a abertura do campo é uma possibilidade com o Carpini nós não teremos propriamente aquele lateral que vai sempre entregar profundidade o lateral é um jogador importante para a equipe dele que vai participar muito do processo criativo mas é um jogador que provavelmente não vai entregar tanta velocidade assim é um jogador que quando estiver no campo de ataque também será muito útil para a criação do jogo no meio de campo no lado do campo e eventualmente no meio de campo então o lateral se preciso for ele até vai centralizar um pouquinho mas a ideia é o seguinte cheguei naquele setor ali eu já fiz mais ou menos a minha missão deixo agora para o ponteiro deixo agora para o meio campista e vou tentar voltar pelo menos até o setor do meio de campo então a gente não tem laterais com tanta agressividade entregando profundidade ao fundo do campo por vezes a gente tem o ponto de estar fazendo isso nem sempre mas temos agora o lateral é mais raro porque o lateral tem que na verdade também ser uma peça importante para o sistema defensivo voltando e tentando proteger a equipe sobretudo pelo lado do campo quando esse lado estiver desocupado pelos atacantes que estão tentando gerar uma situação de gol um pouco mais à frente então posse de bola? não a ideia é trabalhar o jogo rápido vertical embora nem sempre possa ser feito somente a partir dessa bola longa ou da condução vai depender da situação mais favorável pressão alta nunca pressão alta nunca a ideia é fazer uma pressão em bloco médio ou baixo para recuperar a bola quando eu falo que o Carpini é um técnico que não visa a posse de bola eu preciso também entregar uma outra informação para vocês que compensa um pouco essa questão aí que é a pressão ao portador da bola isso é impressionante gente chega a ser asfixiante que o Carpini faz ali com o time do Carpini faz com os outros adversários então em qualquer setor do campo a bola está presente o setor da bola vai estar sempre muito pressionado a ideia é tirar cortar frustrar a criação de linha de passe recuperar essa bola e quando recupera o que faz acelera acelera imediatamente esse jogo quando a equipe está sofrendo ataque do adversário vai tentar na verdade na medida possível gerar o combate no segundo terço do campo porque é o setor por excelência em que se eu recupero essa bola a aceleração pode ajudar demais para que eu chegue com qualidade e com superioridade de qualidade a área do adversário então a gente percebe que não é posse de bola não é um técnico que gosta da posse de bola necessariamente talvez até goste mas ele prefere a pressão muito em torno do portador da bola é um técnico também de jogadas ensaiadas sobretudo na bola parada a gente percebe uma diferença em relação a boa parte dos técnicos brasileiros que não se importam tanto mais com jogadas ensaiadas em escanteio em cobrança de falta então é um técnico que pensa essa questão valoriza essa questão também portanto o Carpini é um técnico que pensa que reflete muito o jogo qual é contudo o problema do Carpini na minha opinião o problema do Carpini na minha opinião é a mentalidade dele é o tamanho dele o São Paulo vai disputar a Libertadores de América sabemos o que é a Libertadores de São Paulo não é uma competição qualquer é uma competição enorme gigantesca para o tricolor do Murubi então vale a pena ir em uma aposta porque ele é uma aposta ele treinou o Água Santa foi bem mas foi o Água Santa e o Juventude lá na Série B foi bem no Juventude mas eu preciso destacar para vocês olha gente faltavam oito jogos para acabar a Série B o Juventude precisava de duas vitórias ali para conseguir subir conseguiu uma contra o Ituano o Ituano jogando com um homem a menos desde os 43 minutos do primeiro tempo e esse gol da vitória aconteceu de pênalti aos 102 minutos de partida depois dos 11 minutos de acréscimo depois dos acréscimos dos acréscimos é que saiu o gol de pênalti num jogo muito polêmico enfim a equipe conseguiu a vitória ainda assim a equipe precisava de mais uma vitória para subir ela não conseguia foi conseguir apenas no último jogo na última rodada contra o Ceará que jogou com mistão um time completamente assim não tinha cara nem de time de futebol parecia uma várzea com vários jogadores do sub-20 e o time do Ceará dominou o Juventude naquela partida completamente só que entregou dois gols para o Juventude que levou a equipe do Jaconeira a ficar com a vitória então naquele momento nesses últimos jogos em que o time do Juventude precisou de um técnico esse técnico não existiu gente ele não conseguia apresentar reação ele se mostrava naquele momento um técnico muito incapaz de achar uma solução para o time dele era impressionante a dificuldade do Carpini de gerar algo novo ali para ajudar a sua equipe a subir então no momento em que uma pressãozinha foi colocada para o trabalho dele que era a pressão para subir em que o time dele que estava muito bem jogando em casa durante toda a competição a equipe precisava de uma vitória e não conseguia essa vitória inclusive contra o Ituano curiosamente foi fora de casa naquele contexto que eu falei a própria vitória contra o Ceará foi fora de casa dentro de casa no Alfredo Jacone a pressão da torcida era enorme por essa vitória e a pressão da torcida não estava ajudando ela estava sendo prejudicial vejo vocês porque suava com uma pressão e o técnico não parecia capaz de lidar com ela esta é a minha preocupação em relação ao Thiago Carpini será que ele é técnico para o São Paulo neste momento? a questão não é somente o entendimento do jogo ele é bom sim ele é um técnico que não é um Diniz por exemplo no sentido de fazer um jogo ofensivo um técnico diferente mas é um técnico com boas ideias que estrua o futebol é muito ornesto no trabalho dele agora a questão é tem tamanho para o São Paulo neste momento? não é demais não é momento para o São Paulo deixar de lado a ideia de uma aposta e buscar mesmo um técnico muito mais consagrado não brasileiro evidentemente um técnico que entregue também resultados e possa entregar perfil que já participou de grandes desafios na carreira não seria este o caso? é em virtude disso que eu acho que o Carpini é um nome complicado mas é um nome hoje muito forte no São Paulo e se não der certo eu sobrevidei eu diria para você que o Carpini talvez seja hoje o mais forte ali para assumir o comando do banco de reservas do tricolor do Murubi tá bom gente? é isso